E o governo federal editou uma medida provisória para não pagar internet às escolas públicas. O texto retirou o prazo do repasse de 3 bilhões e meio de reais, que serviria para garantir a conexão gratuita. Veja na reportagem de Luiz Turati. Miguel está no quinto ano do ensino fundamental. Desde março do ano passado, ele estuda em casa, de maneira remota. Por mais que venha vídeo, tudo, mas assim, a presença da professora é fundamental, né? E tem muitas dúvidas que ele tem, a gente faz de tudo para ajudar. Com as escolas fechadas, a educação teve que se reinventar. Alunos e professores saíram das salas de aula e passaram a usar a tecnologia para manter os conteúdos em dia. Só que as oportunidades não são iguais para todos. De acordo com o IBGE, 4 milhões de estudantes da rede pública de ensino não têm acesso à internet em casa. Essa desigualdade poderia ser bem menor. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória para deixar de fornecer internet gratuita às escolas públicas. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Em março, ele já havia vetado a lei que garantia a conectividade para alunos e professores. Seriam 3 bilhões e meio de reais investidos no ensino remoto até o dia 10 de junho. Só que Bolsonaro recorreu ao Supremo Tribunal Federal para não cumprir a medida. O prazo, então, foi postergado para 4 de agosto, quando o presidente editou a MP. A partir de agora, será ele quem vai definir quando será o repasse do dinheiro. Como a gente vai na contramão, a gente tem o governo vetando o projeto, a gente tem o governo postergando, fazendo de tudo para que ele não aconteça. A gente não só vai ter a desigualdade que já estava se aprofundando na pandemia, como a gente vai aumentar ela mais ainda. O texto da medida vai agora para o Congresso, que tem 120 dias para colocá-lo em votação. Se o prazo expirar, ele perde a validade. Enquanto isso, alunos da rede pública que ainda estão em ensino remoto tentam acompanhar as atividades de quem já voltou para a sala de aula. A gente vai pagar essa conta no futuro do Brasil. E não vai ser uma conta só na educação, ainda que a educação seja um fim de si mesmo. Ela vai ser uma conta na democracia, ela vai ser uma conta no desenvolvimento econômico, vai ser uma conta na sustentabilidade. Então, o que a gente precisa agora é de um chamado de coordenação. Então, o que a gente precisa agora é de um chamado de coordenações econômicas 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 econômicas.